Saiu o trailer novo de Maxine e eu não resisti a gravar um react aqui pro canal. Quem diria essa menina empolgada com Maxine? Logo aquela que não gosta de ex e que se recusava a assistir Pearl, mas acabou assistindo. Empolgada com Maxine. Quem diria? Pelo que eu vi é um trailer bem curtinho, só tem um minuto e pouco, mas ainda assim eu quero assistir e gravar o react aqui pra vocês, porque eu ainda tô de cara com a minha empolgação com esse filme. Então bora lá. Simbora! Bora Maxine! Igual o filme antigo? Ah, deve ser o filme que ela tá gravando, né? É. O sonho. Ih, vai ficar puta. Sujou ela. Pensei que ela ia ser a protagonista. Ah, a menina deve morrer e ela deve virar a protagonista. Quem é que tá stalkeando a Maxine? Quem é? É o pai dela. Muitos dias, hein? Eita, o pai dela acho que não ia fazer isso não, hein? Eita! É a menina que vai morrer. É a protagonista lá do filme e ela vai virar a protagonista. Eu tô apostando nisso. Nicely done. Thank you. Oh, nicely done. Vamos lá. Não vi muita coisa de diferente do primeiro trailer, não, mas ok. Alguns pequenos... Alguns... Ou um só, pequeno detalhe. Um pequeno detalhe só, que foi a presença da outra menina lá, né? Que parece que vai ser a protagonista do filme. Mas como eu falei ali na hora que eu tava reagindo ao trailer, eu acho que aquela menina vai ser escolhida pra ser protagonista do filme. Porque aquilo ali não parecia ser um ensaio ou um teste. Parecia ser já uma gravação, né? Porque como é que ela vai ser a protagonista se a gente sabe que a Maxine vai ser a protagonista? Aí que eu parei pra pensar que será que ela não vai morrer? Eu achei engraçado ali no começo, quando ela vai apertar a mão da menina e tem aquela outra que fala Agora todos nós temos sangue em nossas mãos. Claramente uma piadinha, mas me fez ficar pensando no fundo de verdade que essa piada pode ter. A Maxine, a gente sabe que tem realmente sangue nas mãos por causa do primeiro filme. Aí eu penso, será que essa piada foi colocada ali pra lembrar a gente que a Maxine já tinha sangue nas mãos? Ou a piada foi colocada ali pra a gente entender só depois? Ou seja, que alguma delas ali vai ter sangue nas mãos ao longo do filme. Agora, conta aqui embaixo nos comentários o que você acha. Pra qual desses dois lados essa piada vai? Qual é o fundo de verdade? Mais uma vez o trailer mostrou pra gente que a polícia vai atrás da Maxine, né? Achando que ela pode ter algum envolvimento ali com o que tá acontecendo. E perguntando se ela tá escondendo alguma coisa deles. Com aquele jornalzinho que aparece, eu pausei, depois eu fui ver o trailer de novo, depois que eu reagir, eu pausei e li tudo que tinha escrito ali naquele jornalzinho, naquele recorte de jornal. E tava escrito o que aconteceu, um massacre, um jovem que tavam gravando um filme adulto e tal. No papelzinho não falava nada sobre uma sobrevivente desse massacre. Mas obviamente tem, né? Porque se eles têm as gravações do filme adulto, eles viram a Maxine ali. Então eles sabem que ela é a única sobrevivente do que aconteceu. Também pra mim tá muito nítido que eles sabem que ela é a única sobrevivente, porque a polícia ali falando com ela e tal. Enfim, tanto o primeiro quanto esse segundo trailer batem muito nessa tecla de o passado estar indo atrás da Maxine. Muita gente acha que quem tá indo atrás dela é o pai dela. Só que, pra mim, são duas pessoas diferentes. Uma é quem tá matando a galera e outra pode ser o pai dela que tá indo atrás dela realmente. Porque não entra na minha cabeça o pai querer matar as pessoas ao redor dela. Por que que o pai é querer matar as pessoas ao redor dela? Então, pra mim, beleza. O pai dela tá indo atrás dela. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a pessoa que está matando os outros. Isso na minha cabeça. E que tá tentando matar ela também. Porque outra coisa que não faz sentido pra mim é o pai estar tentando matar ela. Aí tu pode me dizer, ah, ele deve estar tentando matar ela porque ele tá com vergonha da filha que fez filme adulto e tal. Ainda assim, não consigo enxergar dessa forma. Eu não acho que o pai dela esteja tentando matar ela. Mas, novamente, considero que ele esteja indo atrás dela, sim. Só não pra matar. Pra mim, é muito óbvio que o assassino é alguma dessas pessoas que apareceu no trailer. Agora, qual é o seu chute? Eu não consigo nem chutar, gente. Eu acho bem capaz de ser alguma mulher. Bem capaz. Comenta aqui embaixo qual é o seu chute. 11 de julho tá aí, já tá chegando. E com certeza vai ter crítica do filme aqui no canal. Estou ansiosa. Eu tenho certeza que esse vai ser o filme que eu vou querer fazer crítica com e sem spoilers. Mas eu tô com medo que eu tô me empolgando demais já. Eu já tô achando que vai ser bom demais. Aí se chegar na hora não for bom, eu vou me decepcionar muito. Ai, meu Deus. Enfim, não esquece de se inscrever aqui no canal pra conferir esse vídeo. Porque assim que o filme for lançado, já vou trazer o vídeo aqui pro canal. Tá bom? Beijinhos e até a próxima.